Olá, criaturinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Gente, hoje eu vou testar os novos esmaltes da Risqué, da linha Diamond Gel. Calma, é da Risqué mesmo isso aqui. O vidro tá diferente, né? Eu vou mostrar tudo pra vocês desses novos esmaltes e vamos falar sobre um pouquinho deles, né? Pra vocês conhecerem as cores, o que que eles fazem, por que que eles são Diamond Gel. Se inscreve no canal e partiu conhecer essas gracinhas. Vamos começar falando desse vidrinho que tá totalmente diferenciado dos vidros tradicionais da Risqué, que são redondinhos, alongados. Esse aqui não. Ele é mais quadradinho, mais gordinho, contém 9.5ml, ele tem bastante esmalte, tá? A lapidação dele lembra até um diamante, bem diferentão mesmo, né, gente? E esse pincel também veio diferente. É um pincel mais cheio, né? Diria que é um big brush. É um pincel achatado, mas cheinho. Ele é melhor, sim, porque ele pega bastante esmalte. Então na hora de passar na unha, a preenche, vai pegando todos os cantinhos. Esse pincel é perfeito. Aí você tá se perguntando aí, mas Lala, precisa de cabine pra secar esse esmalte? Não, não, tá? São esmaltes efeito gel. Diferente dos tradicionais, né, que demoram um pouquinho pra secar, o efeito gel seca rápido, tem muito mais brilho e mais durabilidade. Mas não precisa de cabine pra secar esse aqui não, tá, gente? É só passar na unha, passa a cor, o passo 1, tá bom? Você vai aplicar a cor, que é o passo 1, depois você vem com o passo 2, que é o gel fixador. Top coat fixador, tá bom? Esse top coat aqui é o que vai dar mais brilho ainda pra tua unha. E aumentar ainda mais a durabilidade desse esmalte, deixando ele sempre com carinha de novo. Gente, essa linha tá perfeita, né? Veio dividida assim, dois passos. 1, aplica a cor. 2, o gel fixador. Essa nova linha da Emogeo contém 20 cores. É esmalte pra dar e vender. Só que aqui na minha cidade é só conseguir encontrar essas cores que vocês estão vendo, que são tonalidades mais tradicionais, né, mais comuns, que aí tem nude, preto, branco, rosa, vermelho e um roxinho, tá? São tons mais tradicionais a risquer. Assim, gente, olhando, né, a carta de cores, não vi tanta coisa diferente, né? Pra mim são as cores padrões, porém elas continuam lindas, tá? Uma coisa boa, alérgicas de plantão, os esmaltes da Emogeo são hipoalergênicos. Isso é maravilhoso, né, gente? Agora que vocês conhecem um pouquinho mais, né, dessa coleção, vamos ver tudo na unha, cada cor aplicada na unha, pra vocês verem a diferença do esmalte, depois aplicando o gel por cima, então vamos. Vou começar com o veludo rosé. Gente, veludo rosé é um malva. É uma tonalidade, assim, que eu acho absurdamente linda. E tem batom dessa cor também, exatamente dessa cor que fica perfeito, tá? Esmalte cremoso, bastante pigmentado. Dá pra finalizar a unha com uma camada dele? Dá, mas a pessoa que gosta de uma cor, assim, mais marcante, né? Então apliquei a segunda camada dele. Notem que a textura desse esmalte é um pouquinho, assim, mais grossa. Ele tem a consistência mesmo de um esmalte gel, né? Que é aquele esmalte que dá um pouquinho de liga. Não achei difícil de usar ele, tá? Bem tranquilo, espalha bem na unha, fica tudo bem uniforme. E aí agora vocês notem a diferença. Só o esmalte aplicado e depois passando o top coat fixador, tá? Esse negócio de dar um brilho na unha aqui, vai embora, vai embora. E a secagem é extremamente rápida. E essa unha aqui, ó, deixa eu colocar a mão aqui atrás, né? Que eles não dá pra ver. Essa decoração eu fiz usando duas cores dessa linha. No final do vídeo fica de bônus pra vocês assistirem e aprenderem a fazer ela, tá? Vermelho cereja, vermelho do poder. Ô, vermelho encarranado bonito. Gente do céu, ó, tem uma coisa difícil eu gostar de esmalte vermelho, mas eu apaixonei por esse vermelho. É lindo, perfeito. Esse também ficou daquele jeito, né? Com uma camada dá pra, né, fechar a unha, mas a gente aplica duas. É pra garantir que o negócio fique vermelho, né? Que é pra unha ficar vermelha mesmo. E aí vocês podem ver a diferença só usando ele ou com o gelzinho que dá o brilho, né? Assim, gente, é obrigado a usar esse gel? Não é obrigado. Você usa se quiser, né? Se você quer um esmalte com mais brilho, um esmalte com maior durabilidade. Se você não quiser comprar o gel, não compra. Pode ser só o esmalte. Também não tem problema, tá? Vai ficar lindo de qualquer forma. E seca rápido também. Ah, nóis moscada. É o clássico nude, é o nude tradicional, é o nude mais lindo. O que tem é essa tonalidade de nude. Eu sou apaixonada por essa tonalidade de nude. É lindo, gente. É um clássico. É um clássico de esmalte. Esse daqui eu já achei a pigmentação dele mais forte, tá? Achei. Eu fiquei pensando, poxa, é um nude, né? Na hora que eu aplicar uma camada, vai ficar aquele trem ralinho, sem graça, né? Pior que não. Apliquei a primeira, apliquei a segunda. A unha ficou perfeita, toda preenchida, sem nenhuma mancha, né? E geralmente o nude, na hora que você vai aplicar, fica um negocinho ali, outro aqui faltando. Mas esse daqui não. Lindão, né, gente? E com o gelzinho também por cima, fica melhor ainda. Tô bem suspeita pra falar desse nóis moscada, porque ganhou meu coração. Preto caviar. Gente, a risca arrasou, né? Também nos nomes desses esmaltes. O nome condiz com a cor realmente. Então aqui a gente tem um preto tradicional. Não tem nada de diferente nele, tá? É um preto tradicional. É uma cor linda. Quem gosta de esmalte preto aí, levanta a mão. E vão comentando aí também qual a cor que você mais tá gostando, tá? Eu não sei, eu tô gostando de tudo, tô adorando tudo. Então esse esmalte aqui, eu fiquei assim um pouquinho, né, triste. Porque eu falei, poxa, eu acho que vai dar pra cobrir a unha com uma camada, né? Não foi assim, tá? A primeira camada ficou parecendo um esmalte fumê. Não fechou a unha toda. Na segunda camada que veio deixar ela toda preenchida e bonita. Ficou um pouquinho decepcionada com ele, mas ainda continua bonito. Bonito na unha. Aplicando o gel, eu achei, né, pra mim o acabamento ficou melhor ainda do que sem. Sem ele ficou com brilhinho, mas com o gel ficou de arrasar. É de um pretinho tradicional, virou um pretinho do poder. Ficou perfeito na unha. Creme de pitaia. Que rosa lindo. É um rosa escuro. Ele não é aquele pink, não é roxo nem nada, tá, gente? É um rosa escuro. Lindo, né? Duas camadinhas também. A primeira você aplica, vê que ele fica lindo. A segunda só fica perfeito. É um rosa escuro maravilhoso. E com o gel também, né? Ah, menino, dá um tchan danado. Que esmalte lindo, hein? Tu gosta de rosa? Você gosta de uma coisa rosa e de... Chá branco. Gente, é o esmalte mais delicado dessa coleção. O chá branco não, assim, não vá ao pé da letra, tá, levando o nome chá branco, porque ele não é um branco puro. É um renda. É um clássico renda da Risqué, gente. Porém, melhorado. Muito melhorado. E eu escolhi aplicar essa lindeza nas unhas dos pés. Foram três camadas, tá? Mas assim, é um renda. Aí você já tá, meu Deus, lá lá, é um renda. Isso vai ficar tudo manchado, não vai. A primeira camada, antes não apliquei nenhum perolado, nenhum cintilante. Já fui direto com ele, dando a primeira camada. Seu com um pouquinho, que seca rápido, muito rápido. Fui com a segunda camada, aí eu achei que ficou um pouquinho transparente. Eu falei, eu vou aplicar a terceira camada, mas daquele jeito, né? Com medo do negócio ficar grosso, gente. É três camadas de esmalte, não vai ficar grosso. Não ficou. Secou extremamente rápido, depois que eu passei o fixador. Aí que o negócio acelerou, viu? Foi embora. E olha que eu fui pintar essa manhã do pé, sabe? De hora? Duas horas da manhã. Falei, vou testar de madrugada, que eu quero saber se presta mesmo, né? Funciona, viu? Secou rápido. Dormi, coloquei meia no pé, porque tá frio aqui. Acordei com tudo intacto. Chá branco é o famoso renda da Risqué. Testei, aprovei, gostei de todas as cores e principalmente desse gel. Preço. Eu paguei no esmalte, só no esmalte, R$ 9,90, tá? E no gel fixador, eu paguei R$ 10,90. São caros? São. Porém, são esmaltes com qualidade, tá? Tem qualidade, tem durabilidade, tem acabamento bonito. Parece mesmo que você tá usando um esmalte gel que seca na cabine, porque ele deixa a unha, assim, toda uniforme, toda perfeita. Então, esse valor tá coerente pra um esmalte desse porte, dessa qualidade, tá, gente? Achei bem bacana. Eu pensei assim, meu Deus do céu, ai meu dinheirinho. E se esse negócio não prestar? E prestou, mulher, que eu tô chorada. Menino do céu, mas digam aí, você já conheceu essa coleção, esses esmaltes já usaram? Comentem bastante também a cor que você mais gostou, tá? E agora eu vou deixar vocês com o bônus final dessa decoração aqui que eu fiz. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Beijo pra vocês! Tchau!